Oi gente, tudo bom? Minha mãe O vídeo de hoje vai ser o desafio Pintando LOL Pintando LOL com pet, gente Que é essa nova LOL que acabou de lançar Muito legal A Brin já fez um desafio desse Só que ela fez uma bebê E se você ainda não assistiu esse vídeo O link vai estar aqui no site No canal do vídeo E a meta do like desse vídeo vai ser 30 mil likes Se você não for inscrito no canal Se inscreve agora E clique no sininho da notificação Para aprender nenhum vídeo novo O vídeo vai começar Bem-vindo ao mundo da Vivi E Vivi, como é que funciona esse desafio Para quem não assistiu? Então gente, a gente vai abrir essa LOL com pet E a LOL que a gente tirar Vai ser a que a gente vai pintar Mas tem uma regra que a Vivi ainda não sabe A gente só vai poder pintar Usando 3 cores Porque senão vai ficar muito fácil Gente A gente se inspirou nesse desafio E um vídeo de um canal americano E o desafio é Paint Each Other Challenge Que é pintar uma a outra E se vocês gostarem muito desse vídeo Derem muitos likes e baterem a meta A gente vai fazer Eu pintando a Vivi e a Vivi me pintando É, porque eu pintando a minha mãe Ela me pintando É o desafio original Só que a gente resolveu fazer com LOL E com 3 cores para piorar a situação A gente resolveu fazer com 3 cores Porque a gente pintou a LOL A gente já gravou esse vídeo ontem A gente já pintou a LOL Nas cores certas Tipo, originais Originais As duas ficaram muito parecidas, sabe? Então, no final do vídeo A gente vai mostrar a vocês Como é que ela ficou Gente, mas o mais importante Desse desafio para a gente É a opinião de vocês Porque você vai escolher a melhor pintura Você vai escolher quem vai ganhar Então, comente aqui abaixo Dando uma nota Para mim e para a Vivi E aí, estão curiosos para ver que LOL a gente vai pegar? Vou abrir agora Gente, eu vou abrir essa LOL com pet aqui rapidinho Para não ficar demorado Então, vamos lá Gente, a dica é Queen of the Castle Será que é rara? É rara! É rara, gente! Que sorte é rara! Gente, na verdade essa é a minha primeira LOL rara grande Da LOL normal, né? É, já peguei da pet da pequena Mas nunca peguei normal Vocês acham? Eu não gosto de nada Gente, eita! Vem uma tatuagem Dourada É, dourada De uma coroa Eu acho que eu já sei quem é Ai, gente! Com um rasinho de perla Ela é de cara Aqui, eu acho que no próximo Vou achar a fitinha que vai ser para abrir a LOL Vou ver se eu estou certo Pronto! A gente achou a fitinha que depois vai ajudar a abrir a LOL com pet E eu acho que essa última janelinha vai ajudar a gente a abrir a LOL Outra janelinha Então, vamos lá É o que? O sapatinho? Que roupa mais... Roupa é linda Gente, agora a parte mais legal que é do Pop Uma coisa que aprendi é que você pode ver se a sua LOL é rara com um blá 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 Da cor do confete Então, comum é rosa E eu não sei qual é rara Rara é dourada, eu acho Então, gente, como eu disse, o confete da LOL rara é dourada E, gente, nessa LOL confete tem um LOL menino E o confete é azul se você pegar o menino E o menino é outra rara Olha, gente, gente, olha que linda Ela tem até uma luvinha Vou colocar a roupa dela Pronto, eu quero ser pintada, sua majestad Então, gente, como vocês viram Essa foi a LOL que a gente tirou e ela foi rara, a minha primeira LOL rara A gente vai agora sortear três cores cada uma Então, gente, posso vir? Deixa eu mostrar essa Eu vou pegar as três cores Pode ir, mãe? Um, dois, dois, três Foi boa Foi boa, filha Ah, foram boas Azul, laranja, azul e escuro Nossa Vá, você Vá Uh Uh Não 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 Tá vendo que suas cores são boas? Gente, eu peguei essas três cores aqui E a minha mãe ainda foi reclamar das cores que ela tem Ó, peguei essas três cores Eu peguei essas três Vamos lá Vamos ver o que é que vai dar nesse desenho Tô animada Eu gosto das cores Eu não queria fazer a LOL com essas três cores, entendeu? Não sei nem como eu vou fazer Ah, Dan Pior as minhas cores, né mãe? Pior as minhas? Não sei como a gente vai fazer o olho O olho vai ficar muito louco com uma cor só Não sei como é que vai ser Dando que no final a gente vai mostrar a LOL original Como é que ficou a pintura que a gente fez Ó, gente, eu não vou colocar a cor de pele pra ser Eu não vou colocar a cor de pele não Vou deixar branca o rosto dela É É Eu não vou colocar a cor de pele Eu acho que eu também não E como é que vai fazer o contorno daqui? Ah, eu vou fazer com dente Você pode fazer com esse azul aqui Vai ficar estranho Vamos ver Eu acho que a minha vai ser azul Acho que eu vou fazer ela azul E se eu fizer azul como é que vai ser o olho? Vai ser azul mais escuro Tem dois tons de azul Eu acho que a minha mãe é muito soltuda Eu acho que a minha mãe é muito soltuda Você gostou de comer? Ai, Vi, eu tô com medo Ai, eu até que gostei da minha mãe Ai, Vi, isso é igual o desafio da panqueca Só que mais difícil, né Vi? Sei lá É mais difícil que você começar do zero Da panqueca eu acho que era o mais simples o desenho A gente desenharia uma boneca É muito difícil, né Tchau Eu não quero nem ver como é que a minha mãe vai ficar Vai ficar um terror Vai ser um alienígena em vez de uma LOL Acho que... Mas você fez de proposta Vamos deixar o buraco do olho, né Não, mas você fez assim de proposta Foi Por quê? Porque você fez ruim de proposta Não Por que você tá achando ruim, é? Cada uma A minha vida já tá achando meio ruim Não, não é assim mesmo Tá ruim, não Tá péssimo É que eu achava que eu ia fazer de proposta Isso quer dizer, gente, que tá terrível o meu, né? Tá parecendo aquele Wally Quem já assistiu aquele robôzinho? Eu Eu muito tempo atrás Só me lembro Meu Deus E eu vou fazer uma LOL melancia mesmo Mas eu fiquei na cama LOL melancia é ódio Eu vou mesmo Se você quer ver que eu vou fazer LOL melancia eu vou A minha vai ser a laranjita, né? A laranjita Não, vai ser a bonitinha Bonitinha assim Ai, olha que cores lindas, gente Minha mãe pegou Como vai ser o vestido da minha LOL Isso é um problema Minha Nossa Senhora Que foi o que eu fiz aqui Parece, sabe o que? Um freckstein Aqui Apareceu Eu não faço a mínima ideia Como eu vou fazer esse olho O desafio aqui, gente É a gente tentar fazer o mais parecido possível, entendeu? É com essas cores Tem que Imaginar Você não tá querendo fazer bonito não Não Não, gente Eu acho que ainda Minha mãe tá ficando bonitinha Não, meninas Que tão legal É sério Mãe Não tá feia Mãe Compara a sua pra mim É que você acha que tá ficando mais bonita Mas eu garanto a vocês Que vocês vão gostar da Original que a gente fez também É Né? Ficou perfeita As duas Eu acho que eu prefiro a melantinha Porque a sua não A sua Gente, a Vivi fica dizendo que a dela Que a gente fez igual a essa Igualzinha ontem Tá perfeita Ela fica dizendo que Não tá perfeita, gente Tá sim Eu vou mostrar pra vocês no final até É, vocês vão ver que não tá perfeito Mas vocês votem nessa daqui, tá? Que ela não vale Que ela vai ser só pra mostrar Porque fica Porra de dois caras muito parecidos É, não tem problema Que é? Cê tá rindo da minha, é? Meu Deus, Vivi Vou fazer minha boquinha agora Uma boquinha que eu fiz perfeita A minha boquinha ficou feia Ó, a boquinha, gente Ela ficou linda É que você faz Eu fiz uma errada muito grande Coloquei esse contorno verde É Você não devia ter colocado esse contorno verde, sabia? É, eu não diria Porque você ia fazer branca, né? É Talvez você devia ter feito branca Só tem cara de pinguim Eita Não, me lembra de um pinguim Ela não leva assim A pinguim não teria Ela me lembra de um pinguim A pinguim que você viu Pinguim, atenção Pinguim Pinguim Olha pra você A pinguim não seria A pinguim que a pinguim Pinguim Pinguim, exatamente Pinguim Pinguim Ela porque Ela é O duelo do gelo com fogo Ela é cenoura congelada E ela é cenoura congelada E eu vi já armou mil apelidos pra minha boneca Despeza Bruciada Cenoura Espanjada E a melancita Não Melantina Mas é a melancita Melantina 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 Ficou feia Eita Vai batizar de melancia mesmo, né? Uhum Terminei Pronto, Madam Queen As pinturas estão prontas Então, gente Chegou a hora de vocês decidirem Quem não votou ainda Vota Dá uma nota pra gente Né, Vi? Chegou a hora De a gente revelar Como ficou a nossa pintura original Estão preparados? Mas antes Vejam um pouquinho dos bastidores De como foi a gente pintando a loa original Um, dois, três e... Então, gente O que é que vocês acharam? Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de deixar seu like Compartilhar esse vídeo Com os seus amigos No Facebook E no WhatsApp Lembrando que a gente tem Dois outros canais É o canal da Chloe Que é Brincando com a Chloe E o Toy Box E o link vai estar aqui nos cards Pra vocês se inscreverem E assistir os vídeos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais Clique em um deles Para continuar assistindo o Mundo da Vivi Siga o meu Instagram E o meu Musicale É tudo estar fronte Frau Tchau Tchau